Aconteceu o encontro tão esperado, mas não se preocupe que agora vamos ver tudo desde o início. Gilmar torra a paciência do motorista e exige que ele não perca de vista o ônibus em que Viviane está. Olha que o Gilmar deixa qualquer um doidinho quando ele quer conseguir alguma coisa. Gente, precisa ter muita paciência com esse pilantra. Enquanto o Gilmar está brincando de gato e rato, Alex chega na clínica para sua entrevista e Jair, todo trabalhado na modéstia, vai logo se apresentando a Ezequiel como galã de novela da Izoito. Vê se pode. Ricardo passa quando o Alex está entrando e o cumprimenta com simpatia para a felicidade do rapaz. Ricardo diz para ele ficar com as meninas que irão orientá-lo e diz também que eles vão se falar depois, depois da entrevista dele. Daniel e Sete aparecem no ônibus onde está Viviane e Daniel fala que a moça já vai se meter em outra enrascada. Sete tenta acalmar Daniel dizendo que a Viviane tem que cumprir o destino dela. Nisso, Gilmar continua aflito e comendo o juízo do coitado do motorista. Jair chega na agência e vê uma fila enorme para fazer o teste para figurante. Finalmente, Viviane desce do ônibus para encontrar a dona Lucélia e Gilmar não larga da cola delas. Até o Daniel está por ali e reconhece a senhora que se feriu na enchente. Essa viagem está bem movimentada. Gilmar observa Viviane com dona Lucélia e seu afilhado. O rapaz dá para elas o mapa do lugar onde o Jofre está. Mas diz para Viviane que deixou o pai dela lá, mas não sabe se ele ainda está por lá. Viviane pergunta para dona Lucélia se isso não é uma roubada. E a senhora diz que ela pode confiar, pois o Juninho é afilhado dela. Daniel vê o Gilmar se aproximar e fica preocupado. E o salafrário do Gilmar continua seguindo as duas. Hoje ele nem vai trabalhar. Breno convida Sueli para jantar na casa do Ricardo. E Luciana fica morrendo de tristeza, pois ela que gostaria de estar no lugar da Sueli. Gilmar ainda está no táxi seguindo Viviane quando o Ricardo liga para ele. O Patife dá uma desculpa esfarrapada para justificar seu sumiço. Enquanto isso, Ricardo diz a Alex que foi tudo bem na entrevista. E que a falta de experiência não vai impedir que ele tenha um bom desempenho. O rapaz fica radiante em conseguir o emprego. E quem não ficaria? Nisso, Ricardo lembra dos sonhos que teve com Viviane e fica meio angustiado. Ele não está entendendo esses sonhos, o porquê de tudo isso. Lá fora, Luciana parabeniza Alex por ter conseguido o emprego. Ela diz que ele é o melhor irmão do mundo. Com o mapa nas mãos, Viviane corre para a casa da Madame Gilda. E Gilmar continua na cola dela. Viviane mostra o tal do mapa para a Madame Gilda. E as duas se animam com a possibilidade de encontrar Jofre. As duas entram na charanga velha da Madame. E após um empurrãozinho, a aventura começa. E nisso, lá vai o tal do Gilmar pegando outro táxi para continuar seguindo as duas. Gente, está pior do que carrapato esse tal de Gilmar hoje. Em casa, Alex dá notícia do emprego aos pais e eles festejam. Já os três patinhos dizem que trabalhar cansa e envelhece o homem. Gente, esses três patinhos têm bem a quem puxar ao preguiçoso do pai deles. Enquanto isso, Ricardo diz a Vicente que andou tendo aqueles sonhos estranhos com a vitória. Aí Vicente explica ao amigo que não dá para tomar a decisão de fazer nascer o filho do Daniel sem despertar lembranças do passado ou até de outras vidas. Ele diz ainda que ainda está em tempo de desistir desse plano, desse projeto. Mas Ricardo diz que ele não vai desistir de jeito nenhum, que ele quer pegar nos braços o filho do Daniel. Na loja de Penhor, as duas peruas descobrem que as joias são lindamente falsas. E foi um Deus nos acuda, gente. Elas quiseram armar o maior barraco, mas pagaram foi um mico monumental. Eu gostei demais. E vocês? Gente, só olhando a cara delas ao vivo e a cores num vídeo para rir melhor. Vamos lá? Viviane e Madame Gilda chegam no meio do nada, ou seja, no lugar indicado no mapa, e se dirige para um casebre. E Gilmar continua seguindo as duas sem ser notado. Nisso, Jofre aparece ao longe e Viviane vê o pai. O pior é que Gilmar também vê o coitado do Jofre. O coitado de coitado não tem nada. Viviane se emociona e corre ao encontro do pai. Os dois se olham e partem para um grande abraço. Ficamos por aqui e aguardo você num resumo de segunda-feira. Mas não esqueça de deixar o seu like. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se também. Vamos ficar vendo aqui um videozinho final. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu preparei para vocês. Eu sou a Denise e você está no canal Vivendo e Acontecendo. Peço gentilmente a sua colaboração com um like e inscrevendo-se no canal se ainda não for inscrito. E se não for pedir demais, deixe também um comentário que ficarei muito feliz.